Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos, vamos aí aos palpites da cruzeta para o dia de hoje, né? Hoje é dia 10 de novembro, dia do danado e do coelho e ele tá uma festa, você só tá dando viado, coelho e cabra. Acho que vou até fazer esse terno aí na esquerda e na meia direita, coelho, viado e cabra. E lembrando que pessoal que gosta de fazer jogos aí na esquerda e meia direita, só ligar aí para o meu telefone 329-9178-8203. Liga para mim que a gente já vai passar o melhor app aí para você estar fazendo seus jogos, beleza? Então tá aí a 9837 do coelho, 9102 do avestruz, 6209 do burro, 2456 do gato, 7110 do burro e 7055 do gato. Sempre bom jogar valendo do duque de dezena, né? Vou aumentar aqui mais um pouquinho. Ó, tá aí, eu continuo nessa vaca aí tanto com a 297 quanto com a 099, né? 914 da borboleta, 050 do galo, 705 aí da águia. Então vamos ver se hoje a gente... E outra coisa, não pode esquecer da cobrinha hoje, né? Que ela mascou ontem, pelo menos na cabeça, né? Então quem sabe, bicho. Então tá aí os palpites da cruzeta aí para o dia de hoje. Forte abraço aí a todos aí, um bom dia e boa sorte!